Existem muitos atores e famosos pelo mundo, parecidos, que você ainda não conhece. E é por isso que o Diariamente Curioso venho trazer pra vocês 12 famosos que são parecidos. Em primeiro lugar, Henry Cavill e Matt Bomer. Henry Cavill é conhecido por interpretar o Superman no universo estendido DC e geral da Erybia na série The Witcher, produzida pela Netflix. Já Matt Bomer, conhecido primeiramente por sua atuação como Neal Collar. Começou sua carreira profissional na televisão, na novela How My Children. E fez uma participação na quarta temporada de American Horror Story. Além de ter feito parte do elenco principal da quinta temporada. Em segundo lugar, Margot Robbie e James Plesley. Mais conhecida como Alerquina de Esquadrão Suicida, ela também fez vários outros filmes famosos, como Golpe Duplo, ao lado de Will Smith. Era Uma Vez em Hollywood, entre outros. Já Jamie Plesley é uma modelo e atriz dos Estados Unidos. Ela é mais conhecida como a personagem Joy Tuner, da série My Name Is Hair, na AMB. Em terceiro lugar, Jeffing de Morgan em Javier Barden. Jeffing, mais conhecido por interpretar John Richester em Supernatural, Nigga em The Walking Dead e Danny Duquette em Grey's Anatomy. Já Javier Barden é um ator espanhol. Em 2007, ele ganhou o Oscar de Melhor Ator Coadjuvante. Foi seu papel como Anton Sugar, no Mark 24 Old Man. E não é que eles se parecem mesmo? Em quarto lugar, Zoe Deschanel e Katy Perry. Zoe é atriz, musicista e compositora norte-americana. Já Katy Perry é cantora e também assim como sua sósia, é compositora e atriz. Em quinto lugar, Amy Adams e Ayla Fisher. Amy é uma atriz e cantora estadunidense, nascida na Itália. Seu primeiro grande sucesso como protagonista foi interpretando uma alegre personagem do tipo princesa de contos de fadas, ao lado de Pratik Dempsey. Já Ayla Fisher é uma atriz, dubladora e autora australiana. Em sexto lugar, Nina Dorbeth e Victoria Justiz. Nina é uma atriz bulgária e radicada no Canadá. Ficou conhecida após ser interpretado Helena Gilbert na série Diário de Vampiro. Já Victoria ficou conhecida por protagonizar a série de grande sucesso, Victorious, como Tori Vega, da Nickelodeon. Em sétimo lugar, Daniel Radcliffe e Elijah Roots. Daniel conhecido internacionalmente por interpretar o personagem Harry na série de filmes da saga Harry Potter. Já Elijah Roots é um ator, dublador, produtor e DJ norte-americano. Ganhou status de astro ao protagonizar a trilogia cinematográfica de O Senhor dos Anéis, no papel de Frodo Baggins. E não se pode negar que esses dois atores são muito parecidos. Em oitavo lugar, Margot Robbie e Emma Mackey. E mais uma vez, Margot Robbie entrou nessa lista. Além de se parecer com a atriz Jamie Presley, ela também se parece muito com Emma Mackey. Conhecida por interpretar Maeve Wiley na série da Netflix, Sex Education. Em nono lugar, Jennifer Lawrence e Bella Hadid. Que essas duas são muito iguais, você não pode negar. Jennifer alcançou o reconhecimento internacional através de suas atuações. Como a mutante azul mística na franquia X-Men e a heroína Kat's Never Dean na franquia Jogos Vorazes. Já Bella Hadid é uma supermodelo norte-americana. Em décimo lugar, Tom Hanks e Dan Stoback. Famoso por interpretar A Espera de um Milagre, Naufrago, entre outros, Tom Hanks é muito parecido com o ator brasileiro Dan Stoback. Em décimo primeiro lugar, Clara Castanho e Maisie Williams. A atriz Clara Castanho é muito parecida com a atriz Maisie Williams, uma atriz britânica conhecida por interpretar Arye Stark na série de televisão Game of Thrones. Em décimo segundo lugar, Bruna Marquezine e Kendall Jenner. Bruna Marquezine é uma atriz brasileira muito confundida com a supermodelo empresária Kendall Jenner. E aí, vocês acham parecidas? Opa galera, nesse vídeo de hoje eu espero muito que tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal porque é de graça. E siga a gente no nosso Instagram, arroba diariamente curioso. Então é isso galera, valeu!